E há um terceiro aspecto que é fundamental, que é o funcionamento da justiça, algo que eu ainda não tinha falado, mas não é apenas o funcionamento da justiça de que se fala habitualmente de ir atrás das pessoas. Esse aspecto é importante. Mas há um aspecto que é muito mais importante, que é ir buscar os bens que não lhes pertencem. Como é que se vai buscar os bens que não lhes pertencem? E aqui volta ao exemplo do BPN. É averiguar devidamente a documentação que está na Parvaloran e ver, seguir o rastro de dinheiro e ir buscá-lo onde ele está. O Estado português tem a obrigação de fazer isso. Ir aos donos da SLN, entretanto, já houve algumas alterações, a menos dessas alterações de ir dos novos sócios, etc., não é isso que estamos a falar, mas é aos donos da SLN à época, que são pessoas que estão perfeitamente identificadas, alguns dos quais bem recentemente receberam umas medalhas, que não destas, felizmente. Aliás, eu quando vi a entrega de medalhas um desses senhores da SLN, eu até pensei que lhe iam dar umas algemas, mas não, era mesmo a medalha. E, portanto, a esses senhores ir-lhes confiscar o dinheiro que eles têm, nomeadamente no Luxemburgo, sobretudo no Luxemburgo. Que, aliás, o que está a fazer a Itália, neste momento, que já recuperou milhares de milhões de euros por essa via, foi o que fez a Alemanha, que recuperou dezenas de milhares de milhões de euros, confiscando fortunas a essas pessoas. Porque, se é possível ir buscar o dinheiro do Gaddafi à Suíça, é possível ir buscar o dinheiro desses senhores, seguramente, ao Luxemburgo ou à Suíça também.